Eu precisava mesmo tirar um tempinho já, até vou-vos contar porquê. Causou tudo o que se andou a passar ultimamente, que se calhar para vocês até passou na boa, e ainda bem, mas para mim ficou um bocadinho, magoou-me um bocadinho, fiquei um bocadinho em baixo, causa toda a cena, tipo, da cena que eu... Eu queria ter reagido a cena do Cásio, e depois a Joana Marques, e depois os primos, e não sei o quê. Eu não vou mentir, eu fiquei um bocadinho em baixo, deixei que me afetasse um bocadinho. E, nesses dias, eu tive... Bom, eu tive para ligar a live stream, só disparar merda, mano. Só... Provavelmente ia dizer mais merda do que ia dizer, tipo... Cenas de cena, estão a ver? E então parei, mano, eu pensei, foda-se, eu não posso... Eu não posso voltar a isto, mano. Eu não posso voltar ao ódio, eu não posso voltar às guerras, não sei o quê. Mas já temos merda suficiente no mundo para, tipo, me estar a preocupar com esse tipo de cena, sabem? O que eu quero fazer aqui é, quero manter as cenas positivas, quero que o pessoal, tipo, todo se dê bem, acima de tudo, mano. Toda a gente esteja fixe. Não quero de todo ser um... Sei lá, algo negativo ou significar algo negativo para alguém. De todo. Pelo contrário, eu quero que o pessoal, tipo, venha ter comigo feliz, mano. Porque eu tive algum impacto positivo na vida da pessoa, não é? Não quero ter um impacto negativo. Então deixei que me afetasse um bocadinho e estive a pensar, tipo, tirar uns dias e pensei, não, mano, eu já não sou assim. Eu já não sou uma pessoa que se deixa guiar pelo ódio. Já não sou uma pessoa que se deixa guiar pelas emoções, tipo, na flor da pele, ainda mais no momento. E se de tirar esse tempo exatamente para pensar, para refletir um bocado, às vezes é preciso, sabem? Então, já, foi mais ou menos isso. Por isso, tipo, a partir de agora, chat, tudo o que eu quero fazer aqui convosco é... Estarmos bem, mano. Reir-me-nos. Pá, claro que se houver uma injustiça, nós vamos falar, mano. Nós vamos... E quero que vocês também deem a vossa opinião, como é óbvio. Mas, acima de tudo, manter sempre uma perspectiva positiva. Porque sabem que é muito fácil nós cairmos nas perspectivas negativas. É muito fácil nós deixarmos-nos levar pelo... Pelo mal. Tipo, é fácil, mano. Acho que toda a gente já passou por um bocadinho, tipo... Por mais... Por mais... Maus momentos. E sabe como é que é estar nesses maus momentos. E não é bom, mano. Não é bom nós... Nós estarmos aí, né? Era isto que eu vos queria dizer, chat. Eu vi o vídeo da Joana, da Joana Marques. Fair play à Joana, ok? Vou-lhe dar fair play. Porque ela teve ali cenas engraçadas. E gostei muito. Por acaso gostei. Até posso dizer que a Joana ganhou um fan, man. Ok? Porque houve coisas ali que eu até achei a piada. A minha reação para o vídeo do Cásio não foi, tipo... A mais certa, como é óbvio. Tipo, era o meu amigo. Eu estava a tentar defender o meu amigo. E claro que já fui parcial a ver aquele vídeo. E... Opa, aí sim, tipo... Quando se metem com os nossos amigos... Eu não sei se já aconteceu convosco ou não. Quando é com os nossos men, nós não nos conseguimos conter tanto como se fosse connosco. Então, se calhar, eu posso ter dito ali coisas que, se calhar, também não foram certas da minha parte. Ok? Por isso, eu acho que toda a gente tem o direito a se expressar. Toda a gente tem o direito a fazer aquilo que deve achar que é melhor. Mas sempre com o respeito em mente. E se acharmos que aquilo que estamos a falar e a fazer pode, de alguma forma, prejudicar a outra pessoa. Acho que nos devemos abster. Ok? Por muitas razões, mais que válidas, que nós tenhamos para, tipo... Sei lá, falar daquela pessoa e não sei o que. Acho que não nos vai acrescentar nada. Acho que acrescenta muito mais. Tentamos converter essa negatividade toda que estamos a sentir em algo positivo. Em algo que traga e tenha impacto positivo, men. E que não tenha o impacto oposto, que é negativo. Que é para que continuarmos a falar mal uns dos outros? Para que continuarmos a criticar-nos constantemente uns aos outros? Para que é isso quando podemos fazer o oposto, men. Quando nos podemos enaltecer, men. Quando podemos, tipo... Porquê apontar o negativo, sabem? Se podemos apontar o positivo. E se podemos, tipo, dar destaque. Em vez daquela pessoa dizer... Ah, aquela pessoa caiu a jogar a bola. Podemos dizer... Aquela pessoa caiu a tentar seguir o sonho dela, que é jogar a bola. Estão a ver, tipo... E levantou-se. Para que focarmos nos erros quando nos podemos focar nas cenas positivas? E essa é a minha mensagem. Sei lá, men. Pode ser que alguém veja isto e pense... Foda-se, men. Alguém que esteja, tipo, a passar por um mau bocado. E pense, tipo... Já, men. É só isso, chato. É só isso, men. Pensem sempre numa situação assim negativa. E que vocês terão mesmo prestes a expelir, não sei o quê. Pensem se vale mesmo a pena, men. Se não vale a pena, tipo... Olhamos para o outro lado e... Só ficar, tipo... Tranquilo. Eu consigo... Eu consigo fazer desta situação podre uma situação fixe, men. Tanto eu converso por causa disso. É verdade, Helena. Se é uma coisa que me afeta, eu vou falar sobre isso. Vocês estão na minha casa, ok? Vocês estão em minha casa. Eu quero que se sintam à vontade. Literalmente, vocês vêm em minha casa, men. Isto é a minha casa. Vocês estão... Estão em minha casa. Eu sinto que vocês estão em minha casa. E na casa das pessoas nós temos respeito, men. Na casa das pessoas nós não... Não... Aparvalhamos na casa das pessoas, men. Nós temos sempre respeito. Então, acima de tudo é... Às vezes nós podemos ter uma opinião, mas é a casa da pessoa, men. Nós temos que respeitar como a pessoa tem a casa, como a pessoa faz as cenas em casa, porque é a casa da pessoa. E é só isso que eu quero também deixar claro. Estão a ver? Tipo... Na minha casa eu quero que só exista amor, men. Quero que só exista cenas positivas. Porque é disso que eu me quero rodear, men. E não vejo mal nenhum nisso. Não vejo mal nenhum em tipo só me querer rodear de cenas positivas, de pessoas positivas, de pessoas que me façam bem, pessoas que me façam ser ainda melhor, pessoas que enalteçam as minhas qualidades e pessoas que me fazem também não me sentir mal por ter os meus defeitos. E sinto que vocês fazem isso. Há um ou outro que pronto, é sempre normal, que não conhece, que não sabe e que pode estar a passar mais uma vez por algum problema qualquer e que olha para isto como uma forma de descarregar, como uma forma de ventilar. Acho que é assim que se diz, ventilar? Pelo menos em inglês é vent. Então não sei como é que é em português. Pessoal, apenas quero o teu mal a todo o custo. Eu acho que não é necessariamente o meu mal, eu acho que as pessoas já estão com uma mentalidade muito negativa face a tudo o que está a acontecer no mundo, que são só tragédias se nós formos a ver. Tipo, é quando cada vez mais guerras, cada vez mais pobreza, cada vez mais... É tanta cena negativa que as pessoas já nem se apercebem que estão a ser negativas e nem se apercebem daquilo que às vezes dizem ou que podem sair da boca. Estás a ver? Tipo, é... E eu próprio, eu também falo contra mim, que às vezes também posso fazer isso. Mas quero mudar, mano. Eu não quero ser uma pessoa rancorosa, não quero ser uma pessoa negativa, mano. Eu quero ser o oposto disso, né? Mas também ter noção da maldade do mundo. Isso é muito importante termos noção da maldade do mundo e saber como lidar com ela acima de tudo. Mas nunca, nunca, nunca nos deixar levar por ela, mano. Isso é muito importante. Nunca nos vamos deixar levar pela maldade que existe no mundo, porque senão vamos estar a contribuir para o mesmo, que é mais maldade. Nós temos que fazer a diferença, pessoal. Eu acho que nós conseguimos fazer a diferença ao sermos só positivos, mano. Mesmo na merda, ser positivo é o melhor que nós podemos fazer, porque negativo não nos vai levar a lado nenhum, mano. Mas é isso só, é desta mensagem que eu vos queria deixar, mano. Sempre que puderem, sejam positivos, partilhem apenas a positividade, o amor e não se deixem levar pela negatividade, mano. Pensem sempre que mais vale sorrirmos do que ficarmos chateados, bro. Sempre, mano. Nunca há, não há nenhuma situação onde seja mais viável ficarmos chateados, mano. Nunca, mano.